ORIZE Ele mostra todos os padrões de ataque do boss Cada um dos ataques do boss ele mostra e explica Eu acho desnecessário, afinal de contas ninguém consegue decorar e reagir a esse tanto de skill A grande maioria delas também é marcada no chão, com aqueles círculos ou com aquelas setas e indicações em vermelho Que vocês já estão acostumados E assim como qualquer outro boss a gente acaba fazendo e reagindo instintivamente a cada uma das skills Então é questão de treinar, beleza? Desculpem a voz, ainda estou um pouco zoado de covid, né? Primeiro, nós nessa fight temos uma sidereal skill, tá? Nós temos aqui acesso a três sidereals, o Tyran, o Wei e também o Baltor Quando eu digo nós é o raid leader, tá? O raid leader é quem usa com ctrl z, ctrl x e ctrl c estes sidereals O meter aqui dele enche com o tempo, tá? Então demora um pouquinho para carregar O Tyran vai dar dano massivo no boss, apenas dando uma pancada de DPS O Wei, ele dá uma quantidade bem absurda de stagger e também um dano bom E o Baltor vai dar super armor para todo mundo e redução de dano Então é importante saber qual sidereal a gente usa em qual situação Para prevenir algumas skills que a luta do Baltan traz para a gente Itens que você vai precisar, poção de stagger, pode ser o World Window Clay Potion Que são as mais fortes Sacred Charm ou Panacea para remover o debuff de Bleeding E um Time Stop Potion eventual ali, caso você esteja na rolha e queira evitar a morte Até voltar o seu cooldown do pote, beleza? Então começamos a luta do Baltan Não, nós vamos enfrentar um demônio parecido com um lobisomem Ou com um chifre de cabra ali, um negócio diferente Chamado Rick Tuskard E ele tem, na verdade, ele tem duas formas, né? Tem outro demônio, são dois chefes E o outro chefe é chamado de Rengar Quando chegamos a 45 barras de life, ele se divide em dois O começo da briga é bem tranquilo, para dar aquela aquecida na party, né? O boss, ele tem principalmente habilidades ali a curto alcance, né? No melee range, no alcance ali de corpo a corpo E, cara, nada muito, é... muito absurdo Quando ele chega a 45 barras de life, ele vai se dividir em um demônio vermelho e um demônio azul É importante que a party se reúna, geralmente é do lado esquerdo da tela E espere esta divisão, porque durante esse tempo o boss toma dano reduzido Não vale a pena bater E quando ele terminar de se... de se separar Você terá que lutar contra o boss vermelho Até que ele tenha 30 barras de life E este boss vermelho, ele causa um debuff de sangramento Que dura 30 segundos e estaca Durante essa fase, a gente precisa prestar muita atenção Porque se um player for acertado várias vezes pelo debuff Se você estacar vários debuffs no curto período de tempo Ou se o boss acertar várias pessoas com um ataque só Ele vai causar um ataque em área, uns cortes no chão Que acerta aquela área pela quantidade de players, né? Multiplicado pela quantidade de players que ele acertou A quantidade de vezes que ele acertou E isso pode wipear o seu time, você está vendo os cortes no chão Que o boss faz aqui Então, mesmo se você for uma classe extremamente resistente Tipo um Gun Lancer, um Destroyer Evite tomar buff ou ser acertado aqui pelos cortes do boss Senão ele vai sair rasgando aí o chão E vai matar os seus amigos Além dos ataques corpo a corpo, ele tem ali dois padrões de corte Que vão no campo de batalha inteiro Mas ele marca isso no chão É tranquilo de desviar Agora, uma skill aqui que pega muita gente no Argus E que esse boss também tem Ele acerta do lado externo com algumas skills Então é uma mecânica muito importante para todos os players Sobretudo os players que ficam ali na parte ranged da luta Ele dá um corte, pula para frente, cortando com a sua garra E ele explode a parte externa do campo de batalha Então você tem que desviar do pulo E também dar um dash para dentro Ou se posicionar de acordo De forma que você não seja acertado pela explosão Que é a parte mais danosa da habilidade De novo, ele pula, rasga e aí ele explode fora O Argus tem essa mecânica em duas habilidades E aí tem muita gente que fica confusa e toma essa explosão o tempo inteiro E cada vez que você tomar essa explosão Lá vai, sei lá, 20, 30k do seu life Pelo menos no Argus E aí os danos eles escalam muito mais no Valtan Inclusive tem modo hard, vocês já viram Agora a mecânica dos clones Por volta da barra número 36 O boss azul também se junta à briga E ele vai marcar um alvozinho azul na cabeça de um player O boss vermelho continua na briga E marca um alvozinho vermelho na cabeça de um player E aí as parties se dividem Uma vez que você não quer ficar enfrentando esses dois bosses ao mesmo tempo Geralmente o player com a marca vermelha vai para cima O player com a marca azul vai para baixo E aí as parties se dividem Ah, Ogro, como é que as parties se dividem? É de acordo com a divisão que a gente fez ali, parte 1, parte 2? Não Você simplesmente vai ter que bater em um dos bosses E você vai causar dano em um dos bosses E no outro você vai dar invulnerável Então o próprio jogo ele pega meio que aleatoriamente E divide para lá e para cá os jogadores Então você vai ter que dar uma checada Em qual boss você está ali setado para enfrentar E você vai ter que lutar com esse boss Até que o life dele baixe o suficiente Durante a fase dos clones você continua causando dano aos dois bosses Até que o boss azul seja vencido Aí sim a luta contra o Rick Tuskard continua E é provável que você enfrente entre a barra número 35 e 30 Uma mecânica chamada Darkness and Incarceration E é isso aqui O Rick diminui a sua visão colocando escuridão na party E ele aprisiona algumas pessoas que precisam ser liberadas imediatamente Porque o boss ele simplesmente dá um dash Dá uma investida em direção aos personagens que estão encarcerados E mata facilmente, a quantidade de dano é bem absurda Então ele mata bem facilmente todos que estão encarcerados Então é muito importante que você dê aquele auto-ataquezinho Para ajudar a libertar os seus parceiros Senão você vai ter uma sequência de baixas muito grande Para a mecânica mais importante dessa fight A gente precisa dividir a galera num octágono E o número 1, o que vai receber a primeira ação desta mecânica É o que fica aqui a 1 hora, vamos dizer assim Então a gente divide aqui o relógio, aqui é meio-dia barra meia-noite, 12 E a pessoa que está imediatamente no sentido horário é a primeira Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, como a imagem está mostrando Essa mecânica é a última mecânica do boss vermelho antes da transição E é muito parecida com aquela mecânica do Warlord Ele vai liberar algumas orbs, essa bolinha E os players têm que pegar essa bola em ordem E bater no boss para usar, para dar o stagger nele Se você falhar e não é o stagger, é Rage Wipe E se você falhar e pegar as bolinhas em ordem Ou se quer pegar a bolinha, é Rage Wipe também Se você quiser, você pode usar o Way para dar um stagger mais fácil no boss Embora seja meio que um desperdício de dano Porque a gente vai mostrar aqui uma oportunidade muito interessante Para usar o Terrain Então a gente tem que sempre olhar se vale a pena Se a party está com o stagger o suficiente para fazer essa fase ou não E sempre é legal ver se a pessoa que está antes de você no relógio Já pegou a bolinha dela Pegou a bolinha é a sua vez Você pega a sua sem atrapalhar a ordem E não prejudica a sua party Passada essa mecânica você vai ter que enfrentar o boss azul Até 17 barras de vida E essa é a oportunidade perfeita para usar o Terrain Porque quando o boss azul spawna Ele só dá auto-ataques durante alguns segundos Ficando parado no mesmo lugar Então é impossível você errar o Terrain ali Você pode usá-lo justamente para já encaixar aquela pancada de dano no boss Logo de cara A partir do momento que o boss azul spawna até o final da briga Você vai ter ataques de área Ele bate em área com bastante força e com bastante frequência Ele ergue os dois braços E no momento que ele fizer isso A dica é Corra para o lado oposto da sala imediatamente Você usa o seu dash Você simplesmente vaza dali Aqui ele está dando um exemplo Se o boss não tem nenhum brilho nas mãos O ataque ainda está carregando Brilho verde, azul e vermelho tem padrões diferentes Esse aqui é com brilho verde Ele explode a sala inteira E com um dano Uma quantidade de dano não tão alta Porém se você ficar perto dele Você vai sendo empurrado e vai levando Todos os danos Aqui por exemplo a gente vê Que o personagem tem 140 mil de vida E está levando 4 mil de dano Não é tanto assim Mas se você levar todos Aí acaba complicando Esse aqui é o ataque azul Que é um ataque que congela os players Você pode ajudar os seus parceiros Liberando os do congelamento E aqui a habilidade vermelha Ele joga algumas fendas aqui Ele faz algumas aberturas no solo Que marcam uma área E é melhor você sair de perto Porque ela explode numa área bem grande O alcance dela é bem grande E causa um dano muito maior Do que o dano das explosões Quando ele faz a área verde Beleza? Então a vermelha é bem perigosa Se você falhar feio Em desviar dessas habilidades Provavelmente você será morto Então é uma habilidade Para ficar bastante de olho Se você estiver inseguro Use aquele time stop potion Se você estiver sem o dash Se você estiver sem skill de movimentação Isso vai te ajudar É o seu botão da emergência O chefe azul também tem um padrão De explosão exterior Que é um corte giratório em volta dele Que acerta na parte de fora Então mais uma mecânica Tipo a do Argus Tipo a de outros bosses Se ele fizer isso Fica atento Porque você vai ter que desviar Do corte E colar nele Porque ele vai explodir A parte exterior E isso pega muita gente De surpresa Até vocês podem ver Que a explosão é bem rápida Depois do slash aqui Então fiquem atentos Fica sempre com o dash aí Na pontinha do dedo Que é importante Segunda fase de clone E mais ou menos na barra 23, 24 O boss azul vai chamar o boss vermelho Para a briga E você vai ter que enfrentar os dois Separadamente Assim como aconteceu antes O player que tiver a marca vermelha Na cabeça vai para um canto O player que tiver a marca azul Vai para o outro canto E aí vocês dividem as partes de novo E dão DPS Agora o boss vermelho É quem deverá ser extinto aí da briga Para que a gente consiga prosseguir Mais uma vez A mecânica De stagger Agora com o boss azul Então todo mundo se posiciona ali Os oito players Pegam cada um a sua bola E vão em direção ao boss Para dar o stagger Usar o side rail Away Nessa parte É bem interessante Porque é o stagger mais difícil E deixa a luta um pouco mais segura Você já quebra o boss De uma vez Causa Uma boa quantidade de dano E geralmente A reta final do boss Então nem todo mundo está vivo Às vezes a mecânica é um pouco mais complicada Após ele ser quebrado Após ele ser deitado Vá imediatamente Para o canto do mapa Porque ele solta uns mísseis Que explodem praticamente a tela inteira E é o seu jeito de Desviar desse dano Após essa mecânica O chefe vermelho e azul Se combinam Em o chefe roxo E aí Até o final da luta Você vai O boss roxo Ele tem a habilidade dos dois chefes E ele é bem rápido E agressivo Como geralmente As fases finais Dos bosses são E ele tem Uma outra mecânica Que é super importante Que é a mecânica De Fear E Stagger Ele vai dar Fear Em um dos participantes Da sua party E ele vai Teletransportar E começa a carregar Um ataque fatal Em relação Aquele player Os outros participantes Devem se mover Usar suas bombas De Stagger Usar suas habilidades Mais fortes Para quebrar o boss Porque se você falhar Em Down Stagger O chefe vai Dizimar A sua party Inteira Tá bom Então Essa mecânica Completa Parabéns Você completou Aí o Rick Tuskard Você simplesmente Vai pra fase 2 Do Valtan E isso falando Simplesmente É coisa pra caramba São várias fases Dessa luta Essa é apenas A primeira Das três fases Do Valtan E é uma das coisas Que deixa essa briga Mais épica Você ter que Lembrar Memorizar Lidar Com todas essas fases Todas as mecânicas De forma Coordenada Junto com seus parceiros Pra que tudo saia bem No final Beleza? Espero que vocês tenham Gostado Coloca aí nos comentários Se ficou qualquer dúvida Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga E como um ogro A partir das quatro da tarde Um beijo do ogro Nosso conteúdo É diferente E como um ero Deixe o seu like E como um ero E como um ero Deixe o seu like Um beijo do ero Deixe o seu like Um beijo do ero